Autoridades argentinas se informaram nesta sexta-feira que os familiares do traficante equatoriano Adolfo Macias, conhecido como Fito, foram detidos no centro do país e deportados. Os familiares são a mulher do traficante e seus três filhos. A fuga de Fito, líder da facção Los Tioneros, desencadeou uma onda de violência no Equador. A ministra da Segurança Argentina, Patricia Boric, comemorou a expulsão. Estamos muito orgulhosos de que a Argentina seja um território hostil para uma gangue de traficantes de drogas que poderia se instalar no país. A ministra explicou que os familiares chegaram a um condomínio privado de Córdoba no dia 5 de janeiro, três dias antes da fuga do traficante de uma prisão em Guayaquil. O avião da Força Aérea com a família partiu na manhã desta sexta-feira em direção ao Equador. O avião da Força Aérea com a família partiu na família partiu na família partiu na família Abertura